E o Nobru é rico? Todo mundo sabe, correto? Sim ou não, chat? Sim ou não? Hã? Sim ou não, o Nobru é rico, não é não? Beleza, o Nobru é rico, todo mundo sabe, usa Louis Vuitton, usa uns bagulho lá nada a ver, tem a organização Lutzutau, Papum, Pirulitão, Pão Doce, beleza. Que ele pega as verificadas, todo mundo sabe também. Que é isso meu filho, calma. A gente sabe, ele pega todas as verificadas e as verificadas baba pelo Nobru. Já pegou Anitta, já pegou Vanessa Lopes, já pegou, mano, vai falando os nomes aí, Carol Bresolim, já pegou quem mais, quem mais, Lara Silva deve ter pegado, beijou todo mundo já. Aí, aí, inclusive a Tati, que é a administradora. Sabe, João Marcos, obrigado todo mundo, minha vida, você é foda, você é foda. A Tati, que é a administradora dele, também é a DM aqui nossa, já também deixou claro, ele pega mesmo. Aí, do nada, eu me deparo com um vídeo do Nobru, na página inicial do YouTube, com a seguinte afirmação. Vai dar namoro? Fiz 50 encontros em 24 horas. Se ele não pegou as 50, eu não me chamo a Iruan. No mínimo, o guerreiro mandou 50 pra dentro, mano, não tem como, não tem como. Vai, vai Nobru. Vai dar namoro? Provavelmente não, porque você é solteiro, né? No clube, meu dinheiro, BNL, 1 dólar e 90 centavos. O dia dos namorados tá chegando e eu tava meio cansado de passar mais um ano sozinho. Ah, cala tua boca, filha. É muito safado esse cara, viado. É o Tucano. Então, convidei 50 garotas pra eu conhecer melhor. A dinâmica será dividida em três etapas. Na primeira etapa, as candidatas vão se apresentar e passar as cantadas pro pai aqui, né, família? Será que eu vou me apaixonar por alguma? Manja de cantadas, bocada? Manja de cantadas. Eu mando um agora. Hã? É o quê? Me chama de limba de pedreira, recebeu minha mão. Eu bati, ó. Tá bom. E aí, gorila, tá preparado? Porque vocês têm que me ajudar, mano. Então, vamos que vamos chamar a primeira participante. Pode vir pra cá. Como será que é o nome dela? Tudo bem, linda? Tudo bem, vocês? Melhor agora. Fala aí, bocada. Eu também, agora fiquei em bagnique. Meu nome é Isabela, mas pode me chamar de Bela. Gostou? Hum, meu Deus do céu. Tá bom, a menina já foi pro atacante, tá? Bocada. Você tem quantos anos, Gabela? Deixa o like aí. Tem que ser 22. Isabela do céu, a comissão de frente tá em dia, hein? Cavalo. Vai. Mais nova, mais velha, o que você acha? Tá na idade. Diferente, porra. Você faz o que da vida, Isabela? Sou dançarina, atriz e modelo. Tá, porra? Três em um? Fazer sua cantada, primeiramente já gostamos muito do seu nome, da sua profissão, então fica à vontade, linda. Eu só queria pedir licença mesmo. Fácil. 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 Fácil, cara. Não é isso que a gente pede quando vai sentar? Oi! O quê? Calma. O que é isso, meu filho? Calma. Pare. Peraí, peraí, minha guerreira. Peraí, caralho. Fácil. 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 Pode vir pro verde aqui, ó, minha linda. Licença. Começou quente. Próxima participante, você chama a revocada. Pode vir. Caralho. Victoria na voz. É o mesmo. Eu gostei, Gur. Tudo bem, linda. Todo bem. Quantos anos você... Vocês sabem que eu gosto das morenas. As morenas me atraem mais. Sô, a idade. Sô, a idade também. É difícil vai ser alguma que vocês vai botar e pegar e que não vai passar o x né mano Do jeito cara de pau que esses três são aí, ele vai aprovar todas Larissa, Manoela Eu observei que a Larissa aí é do Japão né Larissa Tá observando bem em boca, vambora Não, por que? Tá meio nervosa Ah mano eles vão passar todo mundo, vai tomar no cu Não viado, não tem como não viado Eles vão passar todo mundo Pode entrar a próxima aí agora Como que é o nome minha linda? Silvana 25 Pode fazer sua cantada linda Queria seu espelho do seu quarto para refletir sua beleza todos os dias Nossa Ela foi melhor que a japonesa, se não passarem ela é sacanagem Foi filosófica Silvana, infelizmente eu acho que essa daí não foi legal viu Não Não, não, não Tome Mancada com a Silvana viado, na moral Vermelho para ela aí né bocado Mancada, mancada Pode entrar a próxima agora Amanda Quantos anos linda? Daniel da Luz Fica a vontade Sabe Daniel Posso deixar um currículo? Só o Vitão Pode Brincadeira Pode entrar a próxima aí também Como é que viu bocado? Gabi E é isso? Gabi Olha Gabi Eu sou de Salvador mas eu moro aqui em São Paulo Toma Da terrinha Da terrinha Vai 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 Pronto eu já estou aqui Eita Oi? Quais são seus outros desejos? Puta que pariu Boa Chama a próxima aí Boca Pode entrar Leidiane Leidiane Ih Leidiane Já começou mal E aí? Não ia responder não Já fiquei bravo Boca Tá vermelho aqui Deixa umas minhas num pique pra frente demais Vocês não vão nem acreditar no que elas falaram pra mim Bora Vou ver Gostei do sorriso hein ninda Obrigada Quantos anos você tem? 26 Pode mandar sua cantada Ó essa aí já tá mais madura né? Cantada Essa aí rapaz se essa mina dá uma sentada no boca acaba com ele mano juro por Deus Agora eu tô fazendo uma campanha pra poder fazer Como é que é? Quantos anos você tem? 26 Pode mandar sua cantada Agora eu tô fazendo uma campanha pra poder fazer Doação de órgãos Eu gostaria de saber se você gostaria de doar o seu coração pra mim Eu gostei do sorriso dela Mas essa cantada aí eu acho que Um beijo pra você meu amor Pode entrar a próxima Ai 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 Olha como que ela vem deixa eu ver Qual que é seu nome meu amor? Bruna Bruna Chico Brina Quantos anos meu amor? 24 Gostei demais de você fica a vontade pra fazer Mano e eu que só fui descobrir que no Bru é Bruna ao contraio hoje juro Eu juro que eu não sabia Fazer sua cantada No Bru né? E na Bru? Você vai? Não aí não, pera aí Vem de paia, você vai Bocato? Pode entrar a próxima também Vamos dar uma olhadinha, uma analisada Mãe eu acho que eu vou desligar de três? Tem uma vinte e três Olá Fica a vontade aí pra mandar sua cantada Eu quero fazer uma pergunta séria então Você já declarou seu imposto de renda? Ahhhh não 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 Pega 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 fudeu Aqui no chat tem vários que nem declarou ainda Não Com certeza não pode dar E pra mim você vai ser Fala, fala pros youtubers Tem uns youtubers que nem sabe quem é isso Vitor e Henrique Sabe Vitor Vou falar na próxima fase pra você Pode passar Obrigado com o Antônio de Vitor 24 Alternativona tá vendo? A secretária Isabelinha O meu negócio não é free fire Fire eu já sou Free eu tô pra você Vamos deixar o homem traduzir Vamos lá Como que começa? Free é grátis E o outro? E isso aí é o que? Livre Aí sim mano Ela já tá com fogo Pegando fogo Vai pegar fogo É esse verdinho aqui né né Brila Pode entrar a próxima participante Então Quantos anos ainda? Eu tenho 28 Vamos ver a cantada dela né Brila Vocês não perguntaram minha profissão né Mas eu sou professora de português Meu Deus tem até medo já Professor de português vai me corrigir tudo E aí eu vim contar pra vocês hoje Pra você né Qual que é o pior erro de português essa colher Salve Não Nós vai Nós vai Relaxa Relaxa Calma Calma Carol Não Pare Pior erro de português que existe É a gente separado É mesmo A sílaba é separada Vamos ver esse moleque Vamos lá Verdinho pra você meu amor Professora Pode vir a próxima Tem que vem daquele jeito Você também Agatha Quantos anos você tem? Agatha tem 27 O que tá valendo aqui é a cantada Do que adianta eu estudar física Se vocês não respeitam minha lei e a sua de atração Próxima vida eu venho em celular Pra vocês virem com ele na minha mão Até rimou Aima foi melhor Você me perdi no meio dela Você foi criativa E até rimou né Então Verde pra você Você foi criativa até rimou e tal Não, não quero Obrigado 50 participantes Temos 40 eliminados Só 10 passaram pra próxima O que? Ah Como é que? Cês passaram 5 Cês passaram mais de 30 Que não 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 Só aqui Cês passaram uns 30 mano Tá maluco? Ah Olha esses caras viado Ah Metendo louco Não mano Na segunda etapa Elas ainda mostram pra que vieram em um show de talentos E vocês não vão Tucano mentiroso Acreditar o que essa Oi? Garota fez Segunda dinâmica do dia Agora vai ter aquele show de talentos Que a gente gosta né bocada Todos adoram esse show de talentos Chegar sem talento aqui já vai sair quebrando Vai sair quebrando Vai sair quebrando Pode entrar próximo participante Pô eu vi que você já deixou uma caixinha de som ali preparado Ih vai dançar Ela não falou que ela era dançarina, modelo, tudo Acontece aí minha linda Tudo pra te conquistar né Vou dançar Trinta segundos pra você Não, 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 não Pera aí deixa eu tocar pra cá Calma aí minha filha Ô Ô Ô Ei Que isso? Sai fora Vai Vai meu parceiro escolha aí a gente sabe qual tu quer Ela tá me olhando com a cara que com certeza ó Vambora Pode entrar A próxima participante É a Nabru Vamos ver A Nabru Começou Oi? Já eu acho em boca Flexibilidade É isso gente Ai não Nabru Volta pro nome Próxima participante pode entrar Vem chegando Eu percebi que ela tá com um sapatinho diferente Vamos sapatear Trinta segundos pra você Oi? Palmas botada Palmas botada E aí gorila aqui Palmas mas eu não entendi nada né O que você achou? Eu achei uma parada diferenciada mas... É diferente Será que foi suficiente? O problema não é a Isa Sou eu É um puta de um talento Mas é demais pra mim Você não acha não? Eu quero entender que bolsinha é essa que o Nobru tá usando Essa pochete Que pochete é essa? E o... O... O Boca que tá usando um... Um bagulho de tenista Pra não deixar os cabelos caí E ele nem tem cabelo Eu não tô entendendo mais nada Do que que tá acontecendo aqui nessa bagaça Que não é pra você? Papo reto meu Você não é divino Parabéns pelo seu talento meu amor Mas... Uma Coisa de rico Próxima candidata pode entrar aí Já tô com o cavaquinho Vou tocar a musiquinha meu amor? Cantar e tocar Dois talentos em só Não te trago ouro Meu Deus do céu Papo ao parar a música Senão vai dar copyright Porque ele não entra no céu E nenhuma riqueza deste mundo Caralho Mas que finge coração Não, não, não Vai ter que passar Vai ter que passar Começou meu nome Vai ter que passar E aí, você curtiu irmão? Curtiu você E aí guri Brabão, brabão Brabo, brabo Entendi Pode vir pra sua participante Priscila né Eu vou cantar Achei que você ia aplicar uma prova de português nos moleques Aí ia foder tudo o bagulho Você é assim Sou muito pra mim E quando eu não te vejo Até que é bom Ô louco, aí não Você não gosta muito de português né? Eita Galera, vai apanhar muito Você falou que ela vem da onde, Bocada? Eita 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 E aí, Bocada Ai eu gostei Eu gostei, achei diferenciado Eu achei uma graça Só que eu acho que ela é muito agressiva Um beijo Mas que cuzão Muito obrigado Obrigado pela chave Próxima participante Já subiu no palco Amanda, qual que é o seu talento? Eu canto 30 segundos pra você, meu amor Um abraço seu Um carinho seu Um velho Olha Nossa A mina cantou 2 segundos Segundos pra você, meu amor Um abraço seu Um abraço seu Um carinho seu Um velho Tchau, vai embora Foda-se Carol, olha o nome dela, tá bom Qual que é o seu talento? Eu peguei um texto e eu vou atuar ele Meu irmão Meu irmão Faz tanto tempo que a gente não se vê E eu tenho tanta coisa pra te falar Você lembra quando você foi pra guerra Lutar as suas brigas? O papai não te contou Mas ele teve medo Medo do que podia te acontecer Medo de você não voltar pra casa Bom, bom Achei diferenciado Tá de parabéns então A mina da cantoria não teve nem 10 segundos Mas tem que tomar cuidado que ela é boa Atuando se ela usar pra acusar seus sentimentos Traz ela de volta aí Ela que esse olho dela Você vai me iludir, meu amor Ah, ô Nobrua Toma no céu Aquela Aquela ruiva lá do começo Vai acabar ganhando isso aqui, viado Transformar o clima pra outro lugar aqui, ó Sai fora aí Vem pra cá, pra cima Água também? Vou dançar um pouquinho Dançar Não, 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 não Vai, ô, ô, ô E o copyright, como é que fica? Olha essa morena Oi, 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 oi Coitada Maravilhosa Que vai estar entrando Qual a cumulagem dos BRNR Obrigado pelo Donete, minha vida Tem vários Mas hoje eu vou cantar Trinta segundos pra você, Gabi Quanto tempo tenho Pra matar essa saudade Se tu foge o tempo Logo traz ansiedade Perdoa, meu amor Não, não, não Ela canta bem Esse nobre vagabundo Esse nobre vagabundo Não, não Não, não Não, não Não, não Gostou, né, irmão Gostei, pô Gostei demais também Vambora Vou dar um verdinho aí pra ela Produção Pô, de 50 Eles passaram 35 Aí agora Eles tão falando que só passaram 3 É isso Os 10 participantes já foram Não, não Não, não Você pensei que acabou? Tem eu ainda Tu vai disputar pra ser uma Eu vou ganhar Eu vou ganhar esse talento Eu tô falando Não, 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 não Cáuan, obrigado por ter renovado e se tornado um novo membro de novo Ele vai acabar ficando com a primeira participante Vai mesmo Eita Você vem atrás de uma namorada e vai sair com um parque Sobraram somente três Três, três e meio Bora pra etapa final Chegamos na etapa final Um jantarzinho de qualidade Iiii Rapaziada, a Amanda vai estar aqui com a gente Bota a Amanda aí no bagulho também, mano A Amanda é mó bonita Fica, coloca quatro aí agora, mano Que isso E vamos interagindo, entregando algumas coisas pra ela Pra meio que abacalhar um encontro romântico do Nobru Fala, rapaziada, já estamos posicionados aqui escondidinho Vendo tudo que tá rolando lá na mesa do Nobru E vamos começar já bagunçando um pouquinho o encontro Vai Muito bem Vai chegar na mesa, vai servir só o Nobru e vai meter o pé Chega lá, pergunta o que ele quer Dá uma tocada ali no ombro ali É, bem talariquinha mesmo Bem talarica Depois sai quebrando Pô, dá uma olhada aí no cardápio, mano Separei algumas... É, interessante que agora eu quero ver qual que é o papo O linguajar A arte do flerte do Nobru, né? Ele já pegou todas Parada, provavelmente você vai gostar Vamos ver lá, cara Atenção Mas e aí, Vitória Gostei do seu talento lá, hein, mano? Olha lá, olha lá Ah, teu homem tá atacando Começou lá Fala, metendo louco na menina Acabou Nem lembra qual que é o talento dela Eu ia lá com meus parceiros lá Que agora eles não tão aqui, né? Porque você vê que ao invés de ajudar Eles estavam mais atrapalhando do que é todo lá Fala, 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 fala Fala, fala, fala Cara, é bom na lábia, né? Que desgraçado Fala, fala, fala Fala, fala, fala Fala, fala, fala Fala, fala, fala Oi, boa noite Opa, boa noite, tudo bom? O que você gostaria hoje? Essa torrada com pó Mãozinha no ombro Com pasta de ervas Você tem como trazer pra gente, por favor? Já trago, tá? Obrigado, viu? A cara da menina E ela, né? E ela, foda-se, né? Não, não conhecia? Não, não conhecia não Ela tem que entrar agora com um prato só Só o do Nopulho É, né? É pra nos avisar aí Você costuma cantar mais um reggae, pá? É o quê? Olha, eu canto de tudo Nossa, chegou rápido, né? Obrigado É, obviamente, né? Porque... Leonardo Zeginheiros, BRL, Sdólar Salve, Léo! Mariane tava morrendo de saudade Chegou só que o dele Não vou comer novos Esperança Fazer o seu pedido Fala pra ela, por favor Pode fazer alguma coisa Pode ser um suquinho de laranja também Eu vou deixar a agulha aqui, tá? Acho que isso aqui é um suco, né? Que é o meu, se quiser Não tem problema, não Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá O filha da puta é muito bom, mano Não, tudo bem Eu acho que é... Deve ser fã Tem umas paradas aqui Infelizmente, acho que a gente vai ter que passar por cima, né? Se a gente quiser levar algo adiante Acho que respeito é bom, só assim, né? Você acha que ela faltou com respeito com você? Não, por enquanto tá de boa Opa, tudo bom? Não, é que acabou faltando, eu acho que o pedido dela Ah, o que você gostaria? Olha que desgraçado, mano Não dá, mano O cara é muito perfeito Que filha da mãe Pode me trazer um suquinho de aranja também? Obrigado Você fez um brinco? Gostou? Não consigo afinar o meu E você é de boa também? Está dando erro Eu não tô acostumado muito com um fã dessa forma, não, né? Que elogia e vem passando a mão e tal Acho que chegou ao seu suco Obrigado, viu? Você tem que se sentir bem também, né? Mas você tá bem? Você tá confortável aqui? Não, eu tô Se você quiser a gente pode comer em outro lugar, não tem problema Não Tá tranquilo, o que é isso? Tá tranquilo Eu olho na minha cara agora, pelo menos, você viu? Perdi até a fome, acho que, sei lá, a gente veio no lugar errado, talvez... É, eu acho Eu não entendi essa dinâmica aí, mano Era pra fazer a menina ficar chateada, alguma coisa? Outra vez, fique melhor, numa próxima Tá Tchau, viu? Tchau, tchau E aí, meu amor? Como é que você tá? Não entendi Chegar a próxima candidata Amanda, agora vamos pegar um pouco mais de peso Ó Henrique! Henrique! Obrigado, meu Deus, meu Deus, viu? Euro! Ô, louco! Não, não, euro não Mano, uma coisa tem que ser dita O moleque é bom de papo, viu? Um porra... Vocês não vão acreditar no que ela disse pra garçonete Eu até fiquei com... Boa noite, Lário! Tá MLHR dos dentes? Mais ou menos, mano, mais ou menos Cara, dano na real, último vídeo do relato Flagrei um beijo dele, sorriso com sua opinião Eu só estou fazendo essa live por causa de Danã Porque tá dando pra caralho, mas vai Vou lá uma treta aí, rapaziada Opa, boa noite De prato principal, você pode trazer um peneu molho pra mim, por favor? Você é vegetariana, deixa eu dar uma olhadinha Pode ser peneu molho sugo também Obrigado, viu? Querendo te conhecer mais Nossa, o Boca... Acorda Eu sou um moleque de 20 Boca tá pensando na Mel Maia Mano, por mais que eu seja muito novo, como as pessoas falam Eu já curti muito, já vi muito Já curtiu bastante? É, é que você me entende Sim, sim Acho que eu tô querendo ter uma parada mais certa Esse cara é muito bom, mano Não sei se dá muito a sua vibe e tal, entendeu? É você? Obrigado, viu? Oi, você é que eu sou muito safou? Aham Pois me liga, tá? Tá bom Nossa, mas ela bem saídinha, né? E o meu nem é com queijo, né? O meu prato tá meio, sei lá Mano, tem que trazer só o suco dele, água pra outra e fé O meu prato não faltou Então, aí Uma aguinha e um suquinho com laranja extra pra você Hum, obrigado, viu? Eu tinha pedido pra mim Ih, caralho! O tio? O que é isso, tio? Obrigado A cara da menina Você tinha pedido? Nossa, ela trouxe água, né? Meu Deus Não, e ela trouxe água na metade do copo Tipo, parece que eu não tô muito confortável com essas portas Vocês tão ligado que se vocês pedirem água da torneira Quando você for num restaurante, você não precisa apagar, né? Eu já tenho um pouco a fome com essa situação Eu acho que ele já comeu metade do prato Eu não lamento muito aí pela forma que ela te tratou, viu? Já era, acabou ali Acabou um sonho Mano, o nosso amigo vai continuar no Free Fire, mano E aí, linda Como é que você tá? Ele vai pegar essa menina Certeza O que vem, você? Fica à vontade aí, viu? Ó, jantarzinho, luz de vela Tinha que escolher um lugar bonito pra uma mulher maravilhosa pra você, né? Ih, tá todo louco já, hein? Nossa, tem que deixar assim graça O Javá chega causando já Curte bastante seu talento também, viu? Que você dança bastante, né? Você pode fazer uma dama de dança, ligando Fala, oi, Bruno, quanto tempo Lucas, brigado todo o Netman Você tá malendo, tá forte? É Netman que não O cobrinho, cobrinho Tá, acho que eu tô querendo dar uma sossegada Curtiu uma parada mais tranquila Opa 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 Tudo bom? Nossa, tá malhando Manda um salve Que hora, hein, Gil? Salve O que você gostou de hoje? Vida, você vai querer comer o quê? Eu gosto de massa Massa? Só um suco de laranja que tá quente aqui Você não quer me dar uns carinhos também? Eu consigo Tô, caralho Como assim uns carinhos? Ela é linda Você acha ela linda? Nossa Ih, vai vir a homenagem? Virou um trisão? Uuuuuh Tô louco Obrigado, viu, Amanda? Obrigada, viu? Eu não sei se você tá nessa vibe de querer não assegada, de querer bagunçar Virou trisão, caralho Eu tô na vibe de querer você Você é bem... Caralho Indireta, né? É que eu não tenho muito tempo pra perder, sabe? E foi, amor, a primeira vez que eu comecei Caralho Caralho É que eu não tô tão ansioso para você É que eu não tô tão ansioso para você É que eu vou ser melhor também, entendeu? Você vai deixar o número do celular? Sai de lá que eu faço você lembrar Ih, já caiu do lado, hein? Desgraça O homem tá nervoso Vai ser graça, bebê? Jamais Não queria mais alguma coisa? Queria te dar uma coisa Já que você não lembra de mim Me chama aqui no WhatsApp Aí eu posso pra você lembrar, tá? Ih, não vai cair no conto A gente faz um grupo nas três Eu não achava linda Acho que eu encontrei você Mas se você curtir umas paradas assim diferentes Eu gosto de aventura Não, não, não Como é que é que ele falou? Acho que eu encontrei você Acho que eu encontrei você Mas se você curtir umas paradas assim diferentes Mas se você curtir umas paradas assim diferentes Igual de aventura Então não deve estar com muita fome Que você vem sentado do meu lado Também não tô com muita sede Meu foco tá mais em outra Acho que a gente pode ir pra outro lugar, né? Montar esse grupo que a gente tá marcando Você não acha? Bora Agora, então Já era Já era, Buca Já era, irmão Não, para, para Essa comida que me faz aqui, ó Coisa linda, né? E a chave de braço lá? Você me ensinou agora Vai me ensinar mais o que agora? Se você pagar mais uma comida Te ensinou mais coisas Oxe, eu pago tudo Mano, que coisa nada a ver, viado Tá maluco, viado Tava louco, mano Não dá não, mano O Nobru é doente O Nobru simplesmente é doente Tava louco, 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 t